Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E mais um vídeo do projeto Encrespando a Mídia. Se você não conhece esse projeto, eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui, que vocês vão conseguir acompanhar, na verdade, uma playlist de todas as meninas que também estão participando desse projeto, tá bom? O vídeo de hoje nós estaremos trazendo pra vocês três finalizadores pra cabelo crespo cacheado. Assim, são os nossos queridinhos, os que nós vimos que realmente deu resultado no nosso cabelo, que fez bem pro nosso cabelo e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, se você gosta de vídeos como esse, de dicas, se você tá curtindo também esse nosso projeto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra sempre tá recebendo as notificações. Então, bora comigo! Bom, gente, prometo ser breve, eu vim aqui trazer pra vocês os três finalizadores preferidos, que eu não só testei no meu cabelo, como eu testei no cabelo de colegas e tudo mais, que tem textura diferente do meu, meu cabelo é cacheado, mas eu já testei em cabelos crespos e tudo mais, com diferentes texturas e também deu super certo, tá? Então, eu tenho essa responsabilidade de trazer pra vocês um produto que eu realmente testei, que eu realmente vi e tem uns que tá até acabando. Então, eu vou começar pelo primeiro produto, tá? Não está em ordem do que eu gosto mais ou do que eu gosto menos, todos estão no mesmo nível, tá certo? Então, eu vou começar pelo primeiro produto, que é este daqui. É um creme de pentear da linha Tô de Cachos da Salon Line, tá? Nem todos serão da Salon Line, calma aí. Este daqui é meu Crespo Pira. Ele é liberado e tudo mais. Tem uma resenha dele aqui. Mas é o seguinte, gente, ele é um creme de pentear liberado pra tratamento e ele é muito bom pra quem tem cabelo crespo. Ele hidrata bastante e seus componentes são de coco. Então, ele tem óleo de coco, água de coco. Tudo que é de coco, ele contém, tá? Ó, água de coco, óleo de coco e leite de coco. Então, ele hidrata muito o cabelo e ele me surpreendeu bastante, tanto no brilho quanto na definição. Então, assim, mesmo um cabelo crespo, ele tem a sua definição também, né? Ele também forma os cachinhos pequenininhos. Tem outros que não formam cachos, porém, se você tem o seu cabelo hidratado, se você tem o cabelo hidratado, falei de novo, se você tem o seu cabelo bem cuidado, isso faz uma grande diferença. Tanto na textura, né? Não fica uma textura seca. Não é nem textura. O seu cabelo em si fica seco. Não fica aquela coisa que, bom, como que eu posso dizer? Quebradiça, esfarelenta, sabe? O seu cabelo, ele realmente fica um cabelo inteiro. Fica um cabelo saudável, bonito, brilhoso. Então, esse creme aqui, ó, ele me auxiliou bastante nessa etapa. O segundo creme que eu quero mostrar pra vocês, ele é um pouquinho maior e ele é uma embalagem que eu gosto bastante, que é esse tipo de embalagem aqui. Que dá pra gente colocar a mão, dá pra gente fazer vários tipos de coisa. Ele é um definidor de caixas. Eu também tenho resenha dele aqui no canal. E eu gostei bastante de usar esse creme, muito mesmo, de verdade. Ele também é liberado, ele umidifica muito o cabelo. E, mais uma vez, ele tem uma textura diferenciada e tem um cheiro que, bom, ele parece aquelas gelatinas. Principalmente a rosa da Salon Line. Esse creme também é da Salon Line. E eu acho, assim, ele excelente, principalmente pra quem tá em transição capilar, né, que está lidando com duas texturas. Porque ele tem, ele é mais durinho. Então, ele tem essa consistência de realmente definir o seu cabelo, definir o seu cacho e fazer com que você sofra menos na transição capilar, tá? Então, ele é um excelente creme de verdade. Agora, o último creme, mas não menos importante. Este daqui, ó, bem baratinho da Scala. Ele é mais cachos. Ele é tanto creme hidratante quanto creme pra pentear. Porém, eu nunca usei como creme hidratante. Eu sempre usei ele como creme de penteada, certo? E é para crespas e cacheadas. Normalmente, as pessoas veem essa bonequinha e acham que é pra cabelo encaracolado ou apenas cacheado. Mas também é para crespas, tá? E ele é muito hidratante. Eu gosto bastante o cheiro. Eu não gostei muito. Mas eu gosto bastante de usar ele porque ele tem depantenol, manteiga de carité, rícino, óleo de rícino. Então, ele tem uns componentes que ele traz muita força e hidratação pro seu cabelo. E quem gosta de uma finalização mais levinha, ele também cumpre esse papel maravilhosamente bem. Tirando que o preço, ó, é bem baixinho, né? Eu comprei, acredito que foi 5 reais. Eu acredito que em outras cidades o preço já tá aumentando um pouquinho pela divulgação, né? Porque as pessoas estão descobrindo os produtos novos da Scala com as suas novas embalagens e fórmulas. Mas você ainda consegue encontrar ele bem acessível, o preço bem acessível. Então, eu gosto bastante dele. Por ele conter bastante óleo em sua composição, ele ajuda bastante na nutrição. Então, pra quem tem o cabelo mais seco, ele vai ajudar bastante a trazer o brilho. Então, assim, o seu cabelo vai ficar mais vivo, o seu cabelo vai ficar mais harmônico, mais bonito, mais hidratado, mais nutrido. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo do projeto.